Tem quatro, processos 48.545.75.2012.39. Resultado da audiência pública número 75 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC do conjunto de unidades consumidoras da Permissionária de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica que assinaram o contrato de permissão em 2008, válidos para o período de 2013 a 2016. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana. O módulo 8 do PRODIS, no módulo 8, são estabelecidos os procedimentos para a definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidoras. A audiência pública 75 foi aberta em 29 de novembro de 2012, onde foi colocada à disposição a nota técnica 131 da SRD para obter subsídios para a definição dos limites indicadores DEC e FEC das Permissionárias. O prazo por envio de contribuição foi de dois meses. Em 3 de 10 de 2012, participei de reunião técnica com o representante das Permissionárias e a SRD. A SRD, pelo ofício aí listado, informou as Permissionárias da abertura da AP e solicitou informações adicionais sobre o suprimento, sobre as condições de suprimento da distribuidora. Em 28 de 2 de 2013, a SRD apresentou a análise das contribuições apresentadas na audiência pública que é a proposta para o estabelecimento dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras das Permissionárias que assinaram o contrato no ano 2008. É o relatório. Trata-se aqui de fechamento de audiência pública, que foi aberta com fundamento no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, Lei de Criação da ANEL. As questões submetidas aqui à análise são essencialmente do ponto de vista técnico, sem maiores questões jurídicas a serem aprofundadas. A procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade. Chama atenção, talvez, para um aspecto que tem um conteúdo jurídico, que é o pleito das permissionárias, para que a compensação por violação das metas individuais não ocorra quando isso se decorrer para os seus próprios cooperados, e aí não faz nenhum sentido essa manifestação das permissionárias, porque na medida que elas são regularizadas e assinam um contrato de permissão, elas passam a ter uma regulação semelhante à das outras distribuidoras, então não se poderia ter um tratamento não isonômico entre cooperados e consumidores que são atendidos como público indistinto. Então, entende a procuradoria que esse ponto não deve ser acolhido. Os contratos de permissão com a assinatura do M8 preveem que, a partir de 2013, as permissionárias deverão atender plenamente aos regulamentos da ANEL. Nisso estaria incluída a compensação aos consumidores por ultrapassagem do limite de continuidade. A maioria das contribuições encaminhadas pelas permissionárias foi de caráter geral, basicamente descrevia as particularidades das áreas de permissão. Apenas a SEREG, CETRIO e SERIPA propuseram valores para o limite de DECFEC, ou seja, apresentaram números divergentes. Os pontos que devem ser definidos no processo são limites iniciais, que é o ponto de partida, limites finais, que é o ponto de chegada, e taxa máxima de decaimento. Tais parâmetros, como não poderia deixar de ser, deveriam ser definidos com base em informações confiáveis e consolidadas. Infelizmente, da reunião que coordenei no dia 3 de 10 de 2012, pude concluir que as informações utilizadas estão longe disso, como conclui a própria SEREG em sua nota técnica 131 de 2012. Não diz dessa maneira, que estão longe disso, mas que as informações são pouco confiáveis. Em relação ao ponto de partida, o propósito da audiência pública considerava o maior valor dentre os três quesitos. A média da apuração dos anos 2010 e 2011, o percentil 70 do desempenho dos conjuntos semelhantes ao conjunto da permissionária, ou o valor equivalente para 2011 das permissionárias em estudo. A Infracop sugeriu a utilização do percentil 80 em lugar de 70. Entretanto, tal contribuição não foi acatada, pois durante a audiência pública, a SEREG concluiu que seria mais adequada a autorização do histórico apurado das permissionárias, conforme se verá a seguir. Os dois casos, para mim, são frágil, porque os dados do histórico, na minha opinião, também não são confiáveis. Daí eu tenho uma sugestão mais no final para tudo isso. Um critério de análise da coerência do ponto de partida é verificar a diferença entre o mesmo e a média da apuração do permissionário. O limite inicial bem maior, que é a apuração, pode sinalizar a permissionária possibilidade de piora da continuidade. Por outro lado, um limite inicial igual ao histórico de apuração exige uma melhoria imediata da qualidade, que pode levar à elevada penalização já no primeiro ano da aplicação dos limites. Os dois extremos citados anteriormente poderiam ocorrer quando utilizada a proposta colocada em audiência pública. Tudo isso acreditando-se que os valores apurados são confiáveis. Dado o critério de informações pouco confiáveis, do problema de suplemento e a relevância dos limites iniciais para as permissionárias, a SRD propôs que fosse utilizado apenas o histórico de apuração para estabelecer o ponto de partida. Dessa forma, considerou-se como limite inicial a média do histórico de apuração adicionada a uma margem. Assim, você pegou seu histórico e ainda adicionou uma margem. Foram definidas uma faixa superior, o DEC 59 horas e o FEC 30 interrupções, e outra inferior, 16 horas para o DEC e 3 interrupções para o FEC. As permissionárias com histórico médio acima da faixa superior teriam como ponto de partida seu histórico de apuração mais 10%. Aquelas com valores entre a faixa superior e a faixa inferior teriam como ponto de partida seu histórico de apuração mais 30%. Já aquelas com histórico médio abaixo da faixa inferior teriam como ponto de partida o valor da referida faixa conforme o quadro a seguir. E aí tem uma tabela que mostra, resume o que eu disse antes. A Infracop propôs o uso do percentil 50, justificando que as permissionárias possuem características de sistema isolado. Entretanto, a SRD não acatou tal contribuição, pois entenderam que o uso do percentil 20, que é a proposta da SRD, é adequado às permissionárias, além do fato de que também tal limite permanecerá apenas como referência para a maioria das permissionárias, uma vez que está sendo proposta uma taxa máxima de decaimento dos limites. Quanto ao decaimento, a proposta da SRD na abertura da AP foi que a redução fosse de até 10%, de forma a estabelecer limites que incentivam as permissionárias a melhorar a continuidade do fornecimento e, ao mesmo tempo, não gera compensações excessivas em um primeiro momento. A SEREG propôs uma redução anual de 5%, já a Infracop propôs 7%. O valor máximo da taxa de redução anual do limite é discricionário, porém deve-se sempre perseguir o objetivo de estabelecer limites que incentiva as permissionárias a melhorar a continuidade do fornecimento. Dessa forma, a proposta da Infracop, ali está SEREG, mas acho que a Infracop foi acatada, ah, não, da Infracop, foi acatada, ou seja, a redução é de 7%, taxa de decaimento. Em relação à necessidade do pagamento da compensação, aos cooperados, a Infracop propôs que tal pagamento seja discutido anualmente em uma assembleia, o procurador já falou sobre isso, na qual poderá ser decidido pelo pagamento integral, parcial ou até pelo não pagamento das compensações, no caso dos cooperados. Acho razoável a ponderação, mas as permissionárias também atendem a não cooperativados, o que inviabiliza a proposta. Sendo assim, a permissionária, como distribuidora de energia, deve garantir o tratamento isonômico aos seus computadores, nem todos os membros da cooperativa correspondem. Segundo a SRD, os limites a serem estabelecidos para as permissionárias devem ter vigência de 2013 a 2016. No entanto, novamente, da reunião que eu participei com as permissionárias dia 3 de 10 de 2012, entendi que as informações encaminhadas para a Constituição do Limite não são confiáveis, com o que concorda a SRD, eu já falei isso antes. Portanto, acho que não seria prudente a aplicação dos membros para efeito de ressarcimento já no presente ano. Por isso, proponho que a apuração ao longo do resto do ano 2013 seja efetuada para fim de transição e que eventual ressarcimento passe a ocorrer somente para as apurações a partir do ano 2014. Ou seja, esses meses seguintes seriam apurados, mas é para verificar a consistência dos valores em relação ao que se espera da qualidade do serviço de uma permissionária e a partir disso, a partir de janeiro do ano que vem, passa a se aplicar. Aí, dizendo só o que é o DIC, FIC e DIMIC, que são consequências do DEC e do FEC. Diante do exposto, com base no que conta do processo aí listado, voto pela aprovação de resoluções, é uma para cada permissionária, que estabelece para as permissionárias que assinaram o contrato de concessão no ano 2008, o limite de DEC e FEC para os conjuntos de andados consumidores delas mesmas, válidos para o período de 2013 a 2016, sendo que, para fim de ressarcimento, a apuração começa em 1º de janeiro de 2014. É o voto. Em discussão? Divaldo, se eu bem compreendi, então, nós estamos propondo aqui um regulamento que vai estabelecer o DEC e FEC para cada uma das permissionárias e que, no decorrer de 2013, será apenas para um período de verificação e começa a ter eficácia a partir de 1º de janeiro de 2014. Quando transgredido aquele limite, no mês seguinte o consumidor terá direito ao ressarcimento, ou seja, o cooperado, o consumidor da cooperativa. Exatamente isso. Talvez, até para precisar ainda mais desse comentário do Dr. André, entendi que, na verdade, os limites valem de imediato. Agora, para fins de compensação de uma eventual transgressão dos limites individuais, é que só haverá compensação a partir de 2014. E talvez, Divaldo, seja uma decorrência natural, mas também não cabe aplicar sanção em uma eventual transgressão em 2013. Mas é bom deixar claro, na hora que eu estava lendo aqui, eu quero que o ano 2013, na verdade, elas já tiveram um, dois anos olhando isso, seja para teste mesmo. É importante que apure até quando seria ressarcido, mas que não aplique. Isso, apura, tabule todos esses dados, tem a estatística de tudo, mas ele não surte efeito para fins de aplicação de sanção, nem de compensação, nem de multas. Até que o regulamento mudou, né, Romeu? Até 2009 tinha sanção por meio de multa. A partir de 2010, a sanção, entre aspas, virou indenização para o consumidor. Então, eu acho que já está claro que se a indenização vale a partir de 2014, no decorrer de 2013, é apenas um período para verificação em que não será aplicada a sanção por meio de multa, que desde 2010 o regulamento já foi alterado. Não, é verdade. É só um reforço, né, porque como tem permissionário que talvez seja fiscalizado por agências estaduais, pode entender, porque como ela está descumprindo o limite estabelecido em regra, ele pode entender que cabe, mas eu concordo, isso aí já é sabido que migrou da condição de multa para compensação. E a outra dúvida, Edivaldo, é que, bem, nós estamos estabelecendo, então, esses limites para o período de 2013 a 2016. A minha dúvida é o seguinte, numa permissionária que passar por revisão nesse intervalo de tempo, nós iremos redefinir ou rediscutir esses limites na revisão ou não? Prevalece esse limite até 2016? Ou ele cai na regra normal, como é fazendo com as distribuidoras? Não sei. O que é que diz a SRD? Não, vale para 2016. Não vai, por favor, não vai ter a revisão. Mas é o acessório. Fala, por favor, lá, por gentileza, só para todos conseguirem acompanhar o seu esclarecimento. Isso eu tenho que fazer com o estado do voto, porque o normal é alterar na revisão, se a gente concordar. Sim, para esse primeiro momento, vale de 2013 a 2016. A partir de 2016, aí entra no ciclo normal de revisão. Mas para essas primeiras que vão passar por revisão, inclusive aquelas que já deveriam ter passado, não, vai ficar separado. Só nesse primeiro momento. A partir de 2016, entra em sincronismo. Mas na hipótese de uma permissionária que tem a sua revisão em 2014. E aí nós estaríamos em 2014 definindo um horizonte de quatro anos. Então, vamos dizer, até 2018. Como ficaria essa situação? Bom, a gente ainda não definiu exatamente como ficaria. É, porque a minha preocupação é que talvez, então, coubesse na revisão redefinir, mas respeitando o horizonte até 2016, talvez. Eu estou aqui sugerindo. Essas, inclusive o Leonardo está me lembrando aqui, essas são só as 26 que assinaram o contrato em 2008. Então, elas são as que teriam revisão em 2013. Ah, tá. Já é. Ah, então, esse aqui é só o universo daquelas que coincide a revisão. Ah, está ok. Então, né, Edvaldo? Aí está superada a questão. Entendi. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela aprovação da resolução que estabelecem para os permissionários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que é, está dito aqui, que assinaram o contrato no ano de 2008, os limites dos indicadores de continuidade coletiva do serviço de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de DEC e FEC para os conjuntos de unidade consumidora das permissionárias válidos para o período de 2013 a 2016, sendo que, para fins de ressarcimento e eventual processo punitivo, tal apuração só surge efeito a partir de 1º de janeiro de 2014. Próximo vídeo.